IMAGE LOCAL TEMO GAN CHEWI ODERLA JEWI LA YES E FICO ALMUYA CHANTE PUYO SAKAPASÉ OLU NA TOU AI TEMO GAN CHEWI ODERLA JEWI ODERLA JEWI SAKAPASÉ OLU NA TOU AI SAKAPASÉ OLU NA TOU AI SAKAPASÉ OLU NA TOU AI TEMO GAN CHEWI ODERLA JEWI SAKAPASÉ OLU NA TOU AI SI BEI FIPE PASIA SELU QUI LA COZO SI BEI SOU LA CAVA TEMO GAN CHEWI TEMO GAN CHEWI TEMO GAN CHEWI TEMO GAN CHEWI SAKAPASÉ OLU NA TOU AI MASSAPASÉ OLU NA TOU AI TEMO GAN CHEWI TEMO GAN CHEWI TEMO GAN CHEWI TEMO GAN CHEWI SAKAPASÉ OLU NA TOU AI Se bem isso lhe agrava Se não te lhe acorda Não é compro a quem projeta Que proposta o seu desamino Eu te digo que você bem isso a minha exigência Eu vou confundir isso a pena Eu vou dizer que eu sou alé É preciso que eu sei o padrinho Eu te digo que você bem isso a minha exigência Mas você bem isso a minha exigência Eu vou dizer que você bem isso a minha exigência O meu pé, eu sou exigência Atchim ! É preciso que eu istiyorum Eu te digo que você bem isso a minha exigência Eu sou lhe agrava Eu tenho uma ideia Eu sou lhe agrava Eu tô lhe agrava Eu sou lhe agrava E o baratinho que brilho Nos inononon pra cá crença Capiço se zaninho, caneta peri Nos inononon pra cá crença Capiço se zaninho, caneta peri Nos inononon pra cá crença Capiço se zaninho, caneta peri Nos inononon pra cá crença Capiço se zaninho, caneta peri Capiço se zaninho, caneta peri Capiço se zaninho, caneta peri E o a chiqui Aisro, baby O no, pro, boy Joué, joué Yes Égipe Guyanian Jossé, Mimi Épontes, F.S. It's just two Élo andas hoje, lui Música Mas coca, sim? Que é o FK? Quem é que faz isso? Que é o Guica Black? Que é o FK? 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 Mãe, você vai dar ali 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 Obrigado.